Ó, tiros, perseguição e dois criminosos presos. Segundo a investigação, eles fazem parte de uma quadrilha especializada em saidinha de banco. Quando os policiais chegaram, os acusados estavam se preparando para mais um assalto. É a Renata Igrejas quem vai contar essa história. Oi, Rê, bom dia. Oi, Felipe, bom dia pra você, meu amigo. Bom dia a todo mundo ligado aqui com a gente no primeiro impacto dessa sexta-feira. Amigos, parecia cena de filme, mas era real. Isso tudo aconteceu em uma das vias mais movimentadas aqui do centro do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, ontem, por volta do meio-dia. Uma perseguição com muito tiroteio, policiais civis trocando tiros com esses criminosos que estavam em um carro roubado. Eram policiais civis da Delegacia de São Cristóvão que já monitoravam essa quadrilha especializada em saidinha de banco. Aqueles assaltos em frente à agência bancária, quando a pessoa sai ali com um certo valor alto, ali depois de sacar, e aí então esses dois criminosos foram presos ontem. Isso no meio da Avenida Presidente Vargas, os motoristas que passavam por ali, imaginavam que era gravação de um comercial, de um filme. Não, era tiroteio real. Isso por volta do meio-dia havia, claro, muito movimentada. E aí a polícia civil diz que já estava monitorando esse grupo criminoso que já tinha assaltado uma agência bancária na rua da Assembleia, também que fica ali no centro do Rio. Pelo menos outros quatro criminosos que estariam em duas motos, dando cobertura a esse carro roubado com esses dois criminosos, esses suspeitos conseguiram fugir, mas as investigações continuam. E a polícia continua monitorando esse grupo. As investigações apontam, inclusive, a possível participação de funcionários de agências bancárias nesse esquema. A gente acompanha de perto esse caso aqui do Rio. Volto com vocês. Muito obrigado, Ria. A gente estava aqui comentando que toda vez que você chega e conta uma história, parece que ela vale por três, porque as coisas que você tem narrado aí do Rio de Janeiro realmente são impressionantes. Meio-dia e o pessoal desconfiar que se tratava de uma gravação ou de filme ou de campanha de publicitária, dada a realidade dos disparos ali na frente, é de ficar perplexo. A gente fica, fica e fala, não, não é possível, eu não acredito. Aí a gente está vendo e fala, eu não acredito no que eu estou vendo. É impressionante, amigo. A Dani sugeriu, inclusive, aqui um seriado em que cada link da Renata vale um episódio, né? Renata, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Eu posso dirigir, eu posso dirigir essa série. A Renata vai roteirizar também. Você não está entendendo, Rê. Você é a roteirista, a diretora, você é tudo aí pra gente.